Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato Meus amigos, eu estou aqui, que eu vou fazer um vídeo, queria muito fazer esse vídeo e também teve muitos comentários pedindo para que eu fizesse esse vídeo Nós fizemos um vídeo falando de uns exemplares de árvores raras e também nobres, né? Que tinha aqui muito na região e as pessoas foram acabando e nós temos ainda uns pés aqui na região e as pessoas queriam muito ver e eu também queria muito mostrar, então deu certinho Então meus amigos, antes que eu mostre, eu vou pedir a vocês de coração dá aquele like para nós, ajuda a gente cada dia, esse canal está crescendo graças a vocês e eu vou pedir cada dia mais, pedir a vocês eu peço aquele like para que vocês se inscrevam no nosso canal, se vocês já passam no nosso canal se inscreve, ajuda a gente, ativa o sininho, se vocês ativarem o sininho vai chegar todas as nossas postagens, vai chegar para vocês, é simples sininho inscreve-se, o sininho aperta ali, chegou, já está ativado tudo que a gente postar chega para vocês, beleza? e comenta, compartilha, e é isso aí viemos aqui, lugar lindo e tem uns 5 a 6 árvores que a gente quer mostrar para vocês e a primeira que a gente quer mostrar está aqui, ó que árvore linda mostra aí, e hoje nós pegamos, tivemos a sorte grande de pegar ele florido foi, olha coisa mais linda grande de a gente pegar essa árvore linda florida essa árvore é um pé de pau ferro eu acho a coisa mais linda do mundo olha, olha para dentro que árvore maravilhosa muita gente, muito raro por aqui pode ser que por aí ainda tenha mas é muito raro você ver uma árvore dessas olha a sombra olha que por debaixo a gente sabe até que qualquer hora nós vamos fazer um piquenique aqui em baixo foi depois nós vem para cá vamos fazer um piquenique olha para isso que espetáculo de pé de árvore aí eu queria mostrar para vocês um deles é aqui o nosso pau ferro nosso velho pau ferro coisa mais linda do mundo florido, com barge e é isso aí nós vamos agora procurar outros e no finalzinho tem o mais importante que eu vou mostrar a vocês que é um pé de cedro pouca gente conhece vocês vão conhecer hoje esse vai ser o útil beleza? e é o mais raro é o mais raro e esse é antigo aqui só tem esse na região então assiste o vídeo até o final para mostrar a vocês o nosso pé de cedro beleza? é isso aí meus amigos olha que duas coisas mais lindas olha a altura dessas árvores olha a altura dessa copa olha como é baixinha a imponência dessas árvores é muito linda isso aqui na verdade eu só conheço dois na região inteira se tiver outros por aqui eu não conheço olha que eu nasci e me criei por aqui esse aqui chama-se tapicuru é uma árvore muito com miolo muito duro que até a gente da região dizia quando é uma coisa muito dura dizia assim é duro igual ao miolo de tapicuru porque é uma árvore muito resistente muito forte eu quero mostrar para vocês como ela é linda bonita e alta viu? é linda demais e alta é ela olha para aqui meus amigos esse tronco dela esse tronco dela é uma obra de arte olha para isso não é? parece que foi jogado feito aquelas casas quando você dá aquele reboco grosseiro olha para isso é muito lindo olha a altura dessa árvore é baixinha eu acho linda essa árvore aqui é um dois no caso dois tapicurus coisa linda coisa mais linda do mundo eu acho essas árvores aqui toda vez que eu venho para cá eu paro eu paro fico apreciando essa beleza toda esse aqui é mais grosso é e alto também esse aqui é mais novo olha esse aqui muito alto só que esse aqui eu não vou brincar não vem para cá eu não vou brincar não porque olha quem está aqui olhando para nós deixa eu mostrar aqui para o pessoal olha o enxugo aqui aí eu não vou mexer não porque isso aí é valente rapaz aqui não dá para brincar não deixa o bichinho aí mas olha que árvore bonita aí agora nós vamos mostrar outra mais na frente é isso aí é? meus amigos chegamos aqui nessa maravilha dessa árvore que deu origem ao nosso país é verdade deu nome quer dizer deu nome ao nosso país aqui nós estamos debaixo da história do nosso país com certeza aqui nós estamos debaixo do pau Brasil que árvore linda eu mesmo eu mesmo fico encantado com essa árvore e aqui que espetáculo e aqui olha os pés no vão nascendo e vai deixando por baixo talvez já está aqui com usar uma matinha só do pau Brasil é verdade tem um aqui esse principal aqui olha que árvore maravilhosa lindo eu acho um espetáculo essa árvore aqui tem uma casa aqui que era dos primos nossos e foi um tempo há muito tempo atrás que teve um programa escolar que veio sementes e muda de pau Brasil e eu lembro quando a gente plantou essa árvore cada um plantou a sua e nós morávamos aqui vizinho situou essa daqui essa coisa linda aí está aqui você vem de história todo canto bastante bastante muito bonito uma árvore que nem queria ficar fazendo uma árvore rara porque na região não tem só tem isso só tem isso uma única árvore de pau Brasil tem uns pequenininhos carapaça nas cidades tem né mas nesse tamanho eu só vi esse aqui na rainha só vi esse bonito bonito mesmo mais uma relíquia mais uma árvore muito bonita e rara nosso bom Brasil uma das mais raras que tem em todo o Brasil né que foi derrubado bastante vamos procurar mais é vamos caçar outra vamos caçar outra mostrar pra vocês isso aí mas nós temos aqui mais dois pés de árvore muito bonito muito bonito mesmo isso aqui tem muitos por aí nativo assim muitos que plantaram graças a Deus graças a Deus tem a consciência de o pessoal tá plantando muita gente tá plantando aqui conhece como pau d'arco mas também pau d'arco é a mesma coisa do ip então nós temos dois pés de ip amarelo que árvore linda que coisa linda aqui é nativo aqui a gente sabe quanto tempo essas árvores tá aqui né porque nas cidades hoje em dia graças a Deus principalmente o povo estão plantando muito ip é verdade mas aqui nós temos o privilégio de ter essas duas árvores aqui de frente é a nossa casinha né é nossa casa é bem ali é então aqui ó dois pés de ip a coisa mais linda aqui chama-se pau d'arco mas é conhecido lá fora como ip ip amarelo aí eu queria mostrar pra vocês mais uma raridade mais uma coisa linda que é essas árvores que eu tô mostrando pra vocês espero que vocês estejam gostando desse vídeo que eu tô amando fazer vocês sabem que eu sou apaixonado pro mato beleza isso aí vou mostrar mais ali embaixo beleza agora lá aqui meus amigos mais uma árvore nobre acho que uma das dos móveis mais caro que tem a frente dessa árvore aqui jacarandá aqui nós estamos de frente uma árvore de jacarandá ela bota uma flor amarela também que nem pê só menorzinho um pouquinho tanto é bonita a árvore como bonita a flor e é isso aí mais uma árvore bonita uma árvore antiga aqui é nova né mas muitos anos que o povo conhece como uma árvore nobre uma árvore rara aqui tem muitos pés de jacarandá graças a Deus é uma das árvores que tem mais aqui no sítio é isso aí mais uma jacarandá beleza vamos buscar outra isso e aqui meus amigos nós chegamos onde a gente disse que ia mostrar o último nós estamos nessa belezura que é esse pé de cedro na região eu nem conhecia para ser sincero está com pouco tempo que meu pai falou que é menino você conhece cedro eu disse conheça o pé da asa principalmente os móveis que são os móveis mais nobres eram feitos de cedro ou de jacarandá então está aqui meu pai isso aqui é um pé de cedro na região inteira meu pai tem 74 anos ele só conhece é na divisa de dois terrenos né aí o cara está com medo que as abelhas agarraram ele não estou com medo não mas não agarraram? agarraram agarraram com força encostei ali naquele pau ali tem um enxugo bem no tronco aí me agarraram mas besteira olha para aqui olha que coisa linda muito bonito é verdade muito alto troco bem bem linheiro é por isso que o povo corre tanto atrás de uma árvore dessa a casca se você fazer assim ela cheira o feto cheira agora ela está na hibernação né é você pensa que ela está morta aí ela está verdinha então ela está muito viva é verdade quando bateu o inverno aí ela solta fica a coisa mais linda era isso aí eu queria mostrar para vocês essas árvores magníficas que nós temos aqui na nossa região ainda tem graças a Deus gente que preserva gente que não está interessado no valor financeiro né está querendo manter essas coisas lindas como eu mostrei para vocês pau d'arco pau ferro como é tapicurô pau brasil cedro jacarandá então é isso essas árvores é histórica essas árvores estão no nosso país há séculos séculos né se não for se não for milênios é isso eu queria mostrar para vocês estou muito feliz de ter feito esse vídeo espero que vocês também estejam felizes de ter assistido é isso aí vamos terminar esse vídeo aqui vizinho nosso pé de cedro lá do pé de cedro a última última exemplar que a gente tem por aqui né se vocês gostaram de verdade que eu gostei de fazer de verdade estou falando até sem muita brincadeira porque eu estou me sentindo muito bem de ter feito esse vídeo para vocês aquele aperta o dedinho naquele joinha para dizer assim eu gostei dá o gostei de vocês se inscreve comenta compartilha ativa o sininho e é isso aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo beleza valeu